Como é que está aquele 13bib lá, Pinheiro? Estão me ouvindo bem? Se puder curtir ou escrever uma mensagem para ver se estão me ouvindo. Super nova, hein? Boa noite. Estão tirando guarda já no batalhão lá? No 13? Eu tirei muita guarda no 13bib lá quando eu fiz o curso de cabo lá. Tirei guarda no muro das antenas. Não sei se você já tirou guarda lá ou não. E aí, bom, Sargento, boa noite. Será que é a seleção complementar agora? Vamos ver aqui a mensagem aqui que eu quero ver se eu consigo ver pelo note aqui. Que eu estou fazendo uma gravação aqui pela minha câmera do celular aqui. Vamos ver se eu consigo desenrolar esse B.O.I. Testando essas coisas novas, modernidades aí. Vamos ver se eu consigo acompanhar aqui a fala de vocês. Que nós já respondemos bem, beleza? Agora ficou pro show aqui. Deixa eu ver aqui o que a Yasmin aqui tá... O que o Guerreiro tá falando aqui. É um nome estranho aí. Yarkin Games. Vamos ver o que ele falou aqui. Opa, Sargento, boa noite. Será que a seleção complementar agora de junho é mais fácil de incorporar do que é do começo do ano? Por exemplo, tem menos chance de acontecer excesso de contingente? Cara, então assim, eles já fazem essa divisão dessas duas incorporações, né? A Alfa e a Bravo, por quê? Porque tem muitos jovens que querem servir poucas vagas. Então eles dividem uma quantidade de vaga específica pra incorporação de março e pra a segunda incorporação agora de agosto, né? Março, abril, maio, junho e agosto, é. Mas as chances são as mesmas. Que você tem tanto de quem tá na primeira incorporação Alfa quanto a Bravo. Não muda nada, cara. Eles não simplificam pra segunda incorporação que você vai ter mais chance ou menos chance. Beleza? Então a galera que tá chegando aí já peço que a galera dê aquele joinha pra nós. A galera já dê aquela curtida. Quanto mais curtida a gente tiver, melhor é pro nosso vídeo. Vai ser mais indicado aí pro YouTube. Vai divulgar mais pra ter mais gente acompanhando a nossa live. Peço que vocês me perdoem se eu for meio devagar que eu tô aprendendo a mexer com isso, né? O Sargento aqui é meio antigão aí já pra mexer com essa modernidade. E é difícil. Vamos ver aqui o que o Lucas Pinheiro fala. Tira muita guarda. Na segunda cia, fuzileiro blindado. Caiu direto nas 24. Cara, agora é simples. Agora acabou esse período básico ali, né? Que vocês entraram até vocês se adaptarem, aprender, né? Passou aquele medinho de vocês de ser militar. Agora passou o campo, velho. Agora é guarda direto, manutenção na área de cada companhia, né? Me corrija se estiver mentindo aí, Pinheiro. E escala de serviço, instrução. Mas pode passar o biso pra galera aí do batalhão. Como é que é lá o 13B, se é padrão, não é? Ele vai seguir o mesmo padrão todos os batalhões, né? A galera agora vai ter que rachar e tirar guarda, né? E quando estiver perto das baixas ainda vai sugar mais. Vai ter menos guerreiro tirando guarda. Vamos ver aqui o Leandro, Casa Grande. E Leandro, boa noite, tranquilo? O senhor sabe o que faz para ingressar na Polícia Ambiental. Então assim, cara, pra você que quer entrar na Polícia Ambiental, pelo menos aqui no Paraná, eu acredito que deve ser todas as polícias dessa forma. Primeiro você tem que fazer o concurso público. Você faz o concurso público, você passa no concurso da PM. Às vezes abre escola de formação por choque, às vezes abre escola de formação para os batalhões normais. E às vezes abre para ambiental. Daí você pode fazer o curso lá no ambiental e trabalhar no ambiental. Ou você pode se formar no batalhão, né? Que não seja de especialidade, que seja ambiental, ou choque, ou até rodoviário. Você formou, você faz uma transferência. Uma permuta. Então você pode trocar por um colega que queira sair da ambiental e ir para um outro batalhão. Ou você consegue uma transferência para trabalhar no ambiental. O que que o Lucas fala para nós? Que eu vou mandar uma lidinha aqui para facilitar aqui no meu note. A galera aí, me perdoe se eu demorar para ler que o Sargentão é que é antigão. Vamos ver aqui. Quem quer servir, saiba que vai tirar muito serviço, principalmente que guarda o quartel. Senhor, eu já aviso que você não dorme nada, dependendo do horário. E eu já acostumei a dormir duas horas na guarda. É, é foda, porque na guarda, cara, é sinistro, né? Você vai tirar aquela guarda lá de 24 horas. Daí é sugado, você tira duas horas, né, Pinha? Ele descansa quatro. Ele já pega mais duas horas. E se pegar aquele horário sinistro das quatro às seis. Acho que é o terceiro horário. Não, o segundo horário. Das quatro às seis. Alvorada, não sei se ainda está sendo ainda lá, Pinha. No batalhão é cinco e meia da manhã. Alvorada, todo mundo levanta, manutenção no quartel, no corpo da guarda, faxina e tal, barba, higiene, café da manhã e pau. E eu acredito que deve ser da mesma forma ainda nos batalhões. Não mudou nada. Então, o segundo horário é sinistro. Estou batalhando em fantaria, sim, já seis no outro, suprimento em fantaria e tal. Mesma coisa, você está tirando guarda lá no Caracará ainda, Pinha? Tem guarda dos paiós e munição lá ainda? Quem está chegando agora aí? RB Boys, sou da escola de Três Corações, Minas Gerais. Você está fazendo escola de sargento lá, RB Boys? Você tirou tempo lá no batalhão lá em Três Corações? Fala para nós, hein? Galera, então eu estou começando agora. Obrigado para vocês que estão chegando no nosso canal aí. Peço, galera, a continuar chegando, acompanhando nossos vídeos aí. Estou passando algumas... Tem vários vídeos sobre alçamento militar. Passo o bizu das dicas, área seleção geral, complementar, incorporação. Está aí o Pinheiro, que estava desde o início conosco aí do canal, pegando os bizus. Está servindo, né? Graças ao mérito dele, né? E está acompanhando nosso canal. Já veio aqui conversar. Isso é bem bacana, rever os companheiros que a gente sempre estava conversando. E estamos aí na luta aí, aprendendo a mexer agora com essa live, esses negócios. E vamos tentar crescer o canal, né? Ontem eu estava acompanhando o Faris, também é bem bacana o canal dele. Eu vi que ele chegou no 100k, estava tocando horror. Padrão. Espero que um dia também consiga chegar nesse 100k aí. Mas vamos devagar, né? Estamos nos dois mil e pouco por enquanto. Mas está louco de bom. Está louco de bom, a galera está sempre vendo os vídeos. Peço que vocês que estão chegando agora já divulguem nosso canal para a galera. E aí para o nosso canal crescer. Vamos ver o que a galera está falando aí. É o Leonardo Casagrande. Tranquilo, sargento. Irei prestar concurso para a PMPR no próximo domingo, dia 13. Tamo junto. Ô, Leonardo, cara. Boa sorte. De onde que você é, Leonardo? Vai ter a prova agora, né? Da PMPR. Boa sorte para você. Papirou bastante. Espero que você consiga entrar. E não sei de qual cidade que você é, mas consiga esse daí para estar trabalhando conosco na gloriosa Polícia Militar do Paraná. O Iarkan costuma ter diferença da seleção complementar do Exército, da Aeronáutica, da Marinha ou é um padrão? Então, a seleção complementar, os exames são os mesmos. Porque você vai ter que fazer os exames médicos, né? Passou na geral, que é o mais, vamos dizer assim, mais rapidão, né? Não é tão específico. Quando você vai fazer a seleção complementar, o médico vai dar uma olhadinha um pouquinho melhor no você, nos exames médicos. Eles vão fazer exame de vista, né? Para verificar melhor. O doutor lógico. Depois tem os exames, a entrevista. Tem os exames físicos, teste físico, né? Ele é um pouquinho mais aprofundado, mas todos os exames da seleção complementar meio que são parecidos. Tanto do Exército, Marinha e Aeronáutica. Com certeza da Marinha, da Aeronáutica, pode ter algum teste diferente. Eu acredito na parte física, né? Na Marinha, a natação, né? Na Aeronáutica não tem, não precisa de tanta natação, mas deve ter algum testezinho ali um pouquinho que diferencie, mas no geralzão, sim, é o mesmo. Não tem por que mudar, né? Porque o que vai mudar é a tua formação lá quando você entrar na Aeronáutica, na Marinha ou no Exército. Quem fala que... Ah, tá no primeiro ano? RB Boys, então você tá servindo, então, em Três Corações, tá tirando guarda? Tem uns bizus aí que a ESA vai vir aqui pro Paraná, pra Ponta Grossa, ou vai vir pra... pra vai mudar de estado aí? Como é que tá os bizuetos? Tá forte ou não? Obrigado.